Pelo menos 30 pessoas morreram e outras 67 ficaram feridas depois que um trem descarrilou no Paquistão. Segundo as autoridades, o exército paquistanês está liderando as operações de resgate. Os feridos serão levados para hospitais da região. O trem ia de Karachi para Havelian e ainda não se sabe o que causou o acidente. De acordo com as primeiras informações, oito vagões teriam descarrilado. O sistema ferroviário do Paquistão tem um histórico de segurança ruim, com uma série de acidentes mortais nos últimos anos. As principais causas são a péssima infraestrutura e padrões de segurança ultrapassados. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber as nossas notificações.